Bom dia a todos. Aquilo que vos trazemos aqui hoje debruça-se, sobretudo, no tratamento de dados sensíveis, nomeadamente aqueles que são os dados clínicos. Bom, no passado do dia 25 de maio fomos todos inundados com mensagens e notificações que nos davam conta que estava aí o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Era a lei que ia mudar, as questões de transparência, consentimento, eram tudo coisas que nos apareciam. E a realidade é que este novo Regulamento trouxe aquilo que se chama uma mudança do paradigma. O cidadão passou então a ter um controlo total sobre os seus dados pessoais, nunca a palavra consentimento fez tanto sentido. O Regulamento traz também uma adaptação do mercado e da sociedade à economia digital e aquilo que era chamado como a heterorregulação deu lugar à autorresponsabilização das organizações que eram produtoras desta tipologia de dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados fica o encarregue como a Autoridade Nacional de Controlo. Tudo isto e aquilo que o novo Regulamento nos trazia fez-nos pensar naquilo que deveria ser o perfil do profissional de informação. Este deverá ter aquilo que chamámos de competências diversificadas, que podem ir desde uma dimensão jurídica até aquela que é a sua formação básica e que assenta sobretudo na gestão da informação. Os seus conhecimentos deverão ser alargados e especificar os requisitos e os processos que estão inerentes aos projetos em que o profissional de informação está envolvido e tem que obviamente ter uma compreensão profunda da informação e da documentação que é produzida no âmbito desses mesmos projetos. Ainda no âmbito do regulamento, a Comissão Europeia apresentou uma lista daqueles que eram considerados os dados sensíveis e que, portanto, necessitavam de uma cautela no seu tratamento. Entre eles temos os dados que revelam a origem racial, étnica, as filições sindicais, dados biométricos, genéticos e também temos aqui aqueles que são os dados relacionados com a saúde. E são os dados relacionados com a saúde que nós trazemos aqui para apresentar e que nos levantam uma questão. Tendo em conta estas circunstâncias, tendo em conta aquilo que o regulamento nos traz, esta necessidade de cautela e de prudência face ao tratamento de dados sensíveis, como é que devem os produtores, os investigadores que produzem esta tipologia de dados, assegurar as políticas de acesso aberto, tendo em conta as circunstâncias que estão implícitas nos dados sensíveis. Para isso, nós trazemos aqui um fluxo de trabalho que achamos que tem as fases essenciais para uma eficiente gestão de dados sensíveis. Em primeiro lugar, focar naquilo que é o contexto do projeto e que muitas vezes se ramifica para aquilo que é o contexto da própria organização que suporta o projeto. Depois disso, é necessário mapear e categorizar a informação. Este mapeamento e categorização pode passar desde levantamento de requisitos, modular processos, no fundo é tudo o que envolve o ciclo de vida da informação e dos dados inerentes a determinado projeto. E então aqui surgem dois instrumentos essenciais neste fluxo. Em primeiro lugar, o PIA, Privacy Impact Assessment, que no fundo é um documento que registra e documenta os riscos inerentes ao tratamento de dados pessoais. E depois temos o DMP, que neste fluxo surge como o instrumento que vai assegurar que determinados dos riscos que foram documentados sejam minimizados. Posto isto, então haverá uma fase de avaliação e de recomendação, seja pela Comissão de Ética, seja pelas comissões que fazem a avaliação dos projetos, que suscitam algumas revisões e então depois disso temos a implementação do PIA e do DMP que foram estabelecidos. O PIA, como disse, permite avaliar e monitorizar o impacto do tratamento dos dados pessoais. Ele vai avaliar então o quê? Avalia os riscos sobre a tecnologia que vai ser utilizada, sobre os processos que estão inerentes àquele projeto, estabelece medidas para minimizar os riscos que foram apontados e também resolve problemas na medida que os vai prever e a possibilidade de tomar ações que vão resolver problemas. Já o DMP levanta, como sempre, a questão de como cumprir as políticas de acesso aberto e esta questão é resolvida através de especificar como é que os dados serão recolhidos, documentados, organizados, disponibilizados e preservados. É através daqui que nós chegamos ao projeto TOGETHER. O projeto TOGETHER é um estudo de caso, o campo da psico-oncologia e que surge em colaboração com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e o IPO. Como podemos prever Psicologia ou Oncologia, temos aqui dados extremamente sensíveis e que os investigadores estavam sensibilizados para as questões da gestão de dados, mas também queriam cumprir aquilo que eram as diretivas e aquilo que eram as orientações dadas no domínio do tratamento de dados sensíveis. Por isso mesmo, começámos ainda numa fase inicial, numa fase até anterior ao início do projeto, por estabelecer um PIA. Eu vou passar muito brevemente o PIA porque são bastantes riscos e bastantes medidas associadas a cada um dos riscos, mas vou enumerar alguns deles. Temos, por exemplo, a identificação dos participantes através do seu nome, temos medidas como anonimizar os questionários, como a informação ficar exclusivamente na posse de determinados membros do projeto, mas depois temos riscos como, por exemplo, a perda de informação do contexto dos dados e que aqui este risco pode ser minimizado ou até eliminado através do estabelecimento do DMP. Temos, por exemplo, como medida e aquilo que foi sugerido por nós em colaboração com os membros do projeto, a escolha de modelos de metadados com consultoria da nossa parte... Um minuto. Estou a terminar, obrigada. A formação dos membros da equipa em boas práticas de gestão de dados, temos o membro da equipa que ficará encarregue da recolha de dados, que neste caso são inquéritos por entrevista e por questionário, fica responsável por garantir o registro de metadados e pelo armazenamento dos dados. E depois temos outros riscos que são associados, como a preservação dos fecheiros de dados, como a perda de ligação online e tudo isto se resolve com os backups e com a eliminação dos fecheiros de sã, posteriormente à transcrição das entrevistas. E depois temos aqui, no final deste PIA, o não cumprimento do plano de gestão de dados e que as medidas passarão por uma espécie de auditoria àquilo que são as tarefas inerentes a este PIA. Mesmo para terminar, só apresentar aqui aquilo que é o trabalho futuro, o Together está numa fase inicial, começou em agosto, portanto o trabalho é contínuo, sistematizar o levantamento de requisitos que foi feito até agora, modelar os processos que já foram identificados, fazer uma revisão do PIA, porque este documento não é, nem deve ser estanque, deve-se sofrer mutações ao longo do processo, a elaboração do DMP, uma nova avaliação da documentação produzida, neste caso pela Comissão de Ética do IPO, e aquilo que achamos muito relevante, um acompanhamento dos investigadores do projeto nas atividades de gestão de dados de investigação. Termina-se a minha apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.